A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, então vamos partir pra segunda parte É isso aí, sem mais delongas, né? Porque não curto delongar as coisas Uh, uh, uh Não corre a mão Mas vai ficar latindo o jogo inteiro Ah não, ah não Assim não vai dar Não vai dar certo isso, meu amor O personagem que eu estou jogando Eu tenho que falar com um cachorro Beleza, então tem que falar britânico O sotaque é britânico, é isso? Não, não Ei, eu sou britânico Estou falando eu, não você Mas ele é alemão Ah tá, não, você faz com o que você quiser Então fala pra mim como um pastor Professor, vou dar aula Como um pastor alemão late? Alemão? É o que eu estava perguntando pro Mahler Eu acho que é tipo Rof Rof Isso daí é um bulldog holandês pra mim Mas na moral Ah, também pode ser É verdade Pastor alemão é Mas é diferente Deu um tchuaua, véi Pastor alemão é Ah, é verdade Tipo assim Sério que eu estou ouvindo isso? Sério? A gente vai começar no acampamento dos brothers Ali tem coisa de arma Ali tem... Ah, tá Tá Beleza, vai, vamos partir Recebi Recebi, recebi A gente tem que ir um pouco pra costa Cadê? Cadê? Cadê eu? Eita! Meu visão é branco e preto mesmo Eu tô correndo Não, ela Não cai Mano, faz tanto tempo que eu não jogo isso que eu não sei nem jogar mais Eita, tem uma mordida, mano Toma uma mordida Ei, tem umas barraca aqui Bora partir Ah, eu não tava lendo o que o cara tá falando Acampamento, esse é Nikita Primeiro de tudo, eu me desculpe Mas nós tivemos que deixá-los Nós encontramos um caminhão Mas nós estamos sendo perseguidos por centenas de zumbis Então nós não podemos esperar mais É... Há um tipo de carro armado Armado não Com... Com armadura Não sei se falar É... Na parte nordeste de Berezini Berezino É... Nós tentamos usá-lo Mas achamos que o combustível tá vazio Nós precisamos dirigir... Nós estamos dirigindo através das cidades Se você precisar de combustível Eu acho que é o melhor lugar pra encontrá-lo Se lembre de pegar armas e munição Nas caixas marcadas no seu mapa De outra maneira Será difícil sobreviver Nós agora estamos deixando o Berezino Eu rezo para Deus Que você sobreviva a isso Nikita saiu e tem uma... Ok Bom Partiu? Mano, mano Que coisa bizarra, véi Tem um cachorro O cachorro O cachorro O cachorro Roo, roo, roo No poço Roo, roo Vamos, véi A gente tem GPS, véi Opa Não Calma que eu tô lá Mano, a gente não tem GPS, véi Deixa eu raspar minha bunda no chão Obrigado Ok, vamos Vou te levar pra passear, Rela Nossa senhora, eu, véi Sou muito véio Ok Olha eu andando, véi Olha o estilo, mano Minha perna doida Cadê você, Rela? Rê Ai, tô correndo Ei, porque eu sou um cachorro Como que eu não consigo correr mais rápido que você? Cadê? Deixa eu apertar a nave Caralho Caralho Olha aí Rê 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 Caralho Rê 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 Para de latir, cara Você vai atrás zumbis Será que eu sou a isca? Tipo assim, mano Eu chego Nossa, vocês vão deixar os velhos pra trás mesmo Não, eu vou chegar latindo no zumbis Assim, pra eles me seguirem Vocês passam reto, tá ligado? Opa Pode deixar Cara Bom, gente Essa é a nossa primeira tentativa Eu não tenho nenhum ataque Essa é a nossa primeira tentativa Eu tenho quase certeza que a gente não vai passar com um cachorro no time Olha, meu rebolado Olha, meu rebolado Mas esse é o que? O cachorro não tinha o dente como arma? Então, tinha Eu tô tentando descobrir Deixa eu ver Eita, meu guia Como é que você atira? Quer dizer, seu tiro é a latida? É a latida Ah Só que O espaço pra que servia mesmo? Pra nada Pra nada O F acho que muda de Ah É Não Ih, zumbi de agro Aonde? Deixa eu ver Onde? Aí, ó Atrás desse bache Já era Vai Partiu Ih, tem zumbi aqui Vindo atrás Aonde? Matou? Não Ah, é Eu tô com muito lag Foi muito atrás Ok, já foi Bora continuar Estamos a 900 metros Tá mais um vindo Relaxa O ruim do cachorro É que ele não vira Aqui é atirador britânico Meu amigo Não tem o que temer Tá ligado? Tem que temer O cachorro alemão Ah, agora eu tô gemendo Ah, é Não tiro Isso é muito estranho Calma, deixa eu tirar Esse processo É assim Ei, tagro Cuidado Caralho Nossa, eu morro do mesmo Velho Toma Como que você matou Velho Eu latido mata Sai de verda O zumbi Eu só vi o zumbi caindo Calma aí Calma aí Deixa eu ir pro Skype Um minuto Gente Um minuto Pronto, gente Bora partir então Mano, o cachorro tá sentado aqui Caralho, véi Cê é rápido, hein Falou? Porra Ai, essa árvore Mijei, dá uma mijadinha Helo Dá uma mijadinha Mijadinha Cara, aqui ó Essa perna Ela tá me chamando Ok, 700 metros Nosso objetivo é qual? Pegar o carro armurado lá É armurado a frase? A palavra? Olha esse cara com malice Backpack, mano Eita Quem que gritou? Eu Mano, você tá com o que? Tá com hemorróida, mano? Sim Rasgaram minha barriga E esse cachorro aí latindo? Caralho, eu olhei pra trás Eu olhei pra frente O cachorro lá no turbo já, véi Ih, tem um zumbi atrás da gente Agrado? Pula Vai, cachorro O cachorro saiu correndo com a mão entre as pernas Com o rabo entre as pernas Mano, eu que vou ter que matar mesmo? Puta que eu pariu Cuidado E o outro? O cachorro é protetor Matei, Alan Merda Mano, mata essa porra Mas ele não mata um, véi Eu não consigo, porra Eu tô tendo que correr dele e atirar Além de tá lagado Mano, você tá com 200 de ping É só você Ela tá com 200 de ping Você falou que era eu que tava lá Dois cortes Quem vai me curar? Eu não tenho vantagem Também? Você é um pastor, véi Não dá pra te curar Não? Dá sim Ai Ai, o K9 Cuidado pra não passar no meio das minhas pernas Cuidado Ai, ai, caralho Ai Mijar, mijar, mijar Ah, mano, o Mario não faz uma pra Jesus Já vamos perder essa rápida, véi Toma Nossa, olha isso Eu rasguei todas as costas do cara Ó, tem um descendo morro ali Tem o quê? Um zumbi descendo morro Tem outro ali do lado E eu tô com... Tô cansado, então Mano, eu vou pelas costas, assim, tá ligado? É, minha bala tá acabando, só pra avisar Minha mordida nunca cansa Tem um zumbi Ei, tem um carro ali, véi Ah, não, tá quebrado Não Será que eu consigo entrar no carro? Vê lá Tem um zumbi atrás de você Sim, mano Ele é... Nossa, Marrer Caralho, você viu só a vida O Marrer é um zumbi, véi Não O Marrer só viu a vida dele passar por ele Será que dá pra gente pegar aquele carrinho ali? Minha bala tá acabando Eu acho que eu tenho três ou quatro Porra, tem zumbi correndo lá de trás da frente Ah, não Ele correu, cruza-feu Ó, Hela E aquele cara... Hela, tenta dirigir, Hela Tenta dirigir Ih, agro Ai Dois Ah, não tô nem aí, eu vou dirigir esse carro Tem que entrar Ah, não dá Deixa eu ver se eu consigo Tem opção, mas eu não posso Não posso nem entrar no carro, véi Sai, 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 sai Ah, acho que nesse carro eu não tenho opção Tem sim, vai Não tem gasolina, pudeu Corre Tem esse aqui, eu acho Corre, corre pra cidade Corre pra cidade Esse carro tá até sem break, mano Ele tá até não Sem break Ah, véi Não vai dar pra matar tudo, não, véi Ou você mata a Marrer com essa pistola de merda aí Ô, Hela Continua correndo pra trás Vai, Hela Mata-se, escorra Esse pastor alemão é o mais boiolão que eu já vi na vida, véi Calma aí Porra, como é que mira com essa porra? Caralho Caralho Cacete Mata Eu não sei como é que mira, porra Você conseguiu errar todos os tiros Puta, o moleque conseguiu É, nada Tá sem gasolina Tá sem as paradas É, bom É porque a mira é muito bizarra Bora parir pra cidade Nossa, tem um vindo lá de baixo Ah, não, tá não Pega do cachorrão Pega do cachorrão Mano, esse Hela é uma lesse de cachorro Não tem algo dentro do cachorro, não? Acho que não Vê se tem Calma aí Caralho Não Cês tão ouvindo tiro? Não ouvi, não Hela Cê que é o cachorro, vai procurar as caixas de arma que tem por aqui Beleza Parece um hamster Ah, olha lá Provavelmente tá no jardim de alguma casa Não, você tá numa casa ou no jardim de alguma casa Agro-rela Que não é isso aqui pra ver, mano Ah, eles não me pegam Nem me fudei, mano Com esse turbo que eu tenho Ah, nada por aqui Nada por aqui Nada Ai, ai Não Nossa, ele passou Aqui, achei Aonde? É uma caixinha cheia de Como se tivesse Ah, não Esquece Não é essa, não Puta que eu pariu Eu acho que não O que tal você chegar perto e ver? É o que eu tô tentando É que tá Eu não consigo pular com o cachorro Como que eu não consigo pular, mano? Isso é um cachorro Ué, você é um cachorro, não um cavalo Pra ficar pulando as coisas Ah, o cachorro pula Ó, cara Você quer a verdade? Olha, eu não sei abrir porta Como eu não sei abrir porta Você não foi domesticado, velho Eu acho que tá aqui dentro Não, não achei nada Tem certeza que tá nessa cidade? Não, não, velho Tá na outra cidade Tem zumbi agrado Não Ai Ele passou do meu lado mesmo, mano Eu disse Caralho Corre, negada Procura a porra das armas Eu tomei um tapa na nuca aqui Só pra ficar ligeiro E tá vindo a galera Eu acho que eu me tranquei Oh, fuck Oh, Jesus, Franks Cachorro Opa, achei um cara com arma aqui Cadê? Tem um cara aqui com arma Mano, a gente é a gracidade inteira Já fodeu Esse vídeo aqui vai ser bem curto Pelo jeito Porque um doente resolveu pegar um cachorro Sai, cachorro Cachorro sabe de tudo Sai, cachorro Ai, minha cara Vem aqui, Alan Mano, eu vou dar um tiro nesse carro Alta o meu ataque Para de latir Vem ajudar, cachorro Não posso tirar Vou morder aquele cara ali Que tá parado, mano Acho que ele dá pra morrer Vem Mano Ah Eu vou morrer Eu tô transgrando Oi, Alas É um merda, mano E aqui Tem um carro aqui Com uma arma Alan Que? Quer que eu agra os zumbis E você tenta subir no carro? Seria uma boa Ela dá respawn como outra coisa Com outra conta Outra parada Calma, onde é que você tá? Eu tô dentro de um armazém Agora eu consigo O carro anda? É O carro anda? Não sei, mas tem a Nossa senhora, tá vindo a turma Aqui, alá, alá Onde eu tô Eu não sei onde você tá Ah, já vi Segue pra ali Onde eu tô Tem uma placa ali Do lado de um carro Pra onde? Ah, já vi Ali, tá lá Tem arma? Tem arma dentro do carro Eu vou tentar passar perto de você Pra graus Ah, e agora eu vou entrar Com uma ring Ah, eu tomei outro ataque Uma chance Sobreviva, Mahers Sobreviva Que nós vamos conseguir Eu sou o Luiz Gabriel Tem uns dois indo pra ir Pra você Vai, molecada Partiu Nossa, nasci aqui com umas metrancas Tá ligado? Caralho, que susto Quem tá tirando em mim? Eita, porra É você? Sou, caralho Para de tirar em mim Cadê o zumbi? Ah, lá Caralho, tem alguém tirando em mim Calma, caralho Calma Que aqui é brother Eu mato tudo Eu faço a rapa, maluco Calma aí Que eu vou mudar de lado agora Que isso? Quem que tá tirando? É o Hela Matei tudo Tá, sobrou dois Essas eu cuido Caralho, não creio que a gente sobreviveu a isso Sinceramente E, Hela Boa, caralho Eu tô todo machucado Eu não tenho bandagem Vai que a gente matou metade dos zumbis aqui Deve ter bandagem pra porra Verdade Eles ainda ficam brilhando Aham Na verdade não tem nada Porque a gente tem uma só Tem uma granada É? E eu tô ouvindo um zumbi Peguei uma granada Ali Eita, porra Tem uma munição de AK Caramba, ele morre não? Ah, uma bandagem Ah, o zumbi Ele morreu Ai, caralho Desculpa Calma, aqui que tem Ah, aqui ali é o Armored Car Beleza Falta de treino, tá ligado? Ui Tá, agora sim Cara O Weapons Cache É, tipo É dentro de um quadrado De um quadrado não De um retângulo aqui perto É um espaço pequeno Pra gente procurar até É esse o soldado britânico O que você quer aqui? Que América, cara Que América? Mano, tá por aqui Nesse quadrado aqui Opa Nesse retângulo Aqui é negro Aqui é use and bow, tá ligado? Vê se não tá dentro Esse spreadinho aí Sei lá Zumbi Opa Eu ouço zumbis Eu ouço Ai, cadê meu corpo de cachorro morto? Eu quero vê-lo Caralho, cara Tem uma sniper É o quê? É uma fumbia Hein? Minha arma é um sniper Por quê? Não, com a munição Com a munição? Isso Ahn... Cinco round ponto Três três oito Lapua Magnum Ah tá É só ouvir um nome grande Então Tem uma metralhadora, mano Não é mais aquela shotgun de otário, mano Agora sim Ok, eu vou subir no telhado da casa Pra eu ter uma visão melhor do terreno, viu? Pra falar a verdade Eu tô subindo também Oh Soldado britânico pensa, hein? Né, velho? Melhor que o pastor alemão Ahn... Vai Que isso? Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo zumbi Eu não tô ouvindo nada aqui, velho Eu ouvi um zumbi muito perto de mim É, parecia que ele tá dentro da casa Sim Caramba, ele tá... Eu acho que ele tá dentro dessa casa aqui Eu acho que ele tá dentro dessa segunda casa aqui E Alan? Eita, ele tá aqui Eu acho que ele tá aqui dentro Ah, não tem nada? Não viu nada? Não tô vendo nada, não Bom, gente, tamo na busca aqui pela... Pela porcaria da... Ai, caramba! Isso! Ela! Não! O que aconteceu? Ela, porra! O que aconteceu? Caralho, eu tô tirando pra caralho Tomou um ataque de zumbi Que susto, mano! Ai... Não entro mais aí, não, meu Pô, aqui na escada de pôr Tem um zumbi ali Tá na escada... Pá! Velho, a gente tem que achar essa porcaria Não, meu Deus Vamos procurar logo esse weapons cache O que aconteceu, mano? Ah, tá na sua frente, Alan Tá, calma aí Eu não sei onde eu tô Eu não sei quem eu sou Cara, eu pensei que tivesse... Podia tá na igreja aqui É um local propício a ter armas Nossa, a igreja Opa! Opa! Ué, a igreja é minha Mas ele não diz que tá atrás de alguma casa? Dentro ou no quintal de alguma casa Quintal de trás Vamos entrar aqui, Alan Certeza Mas é nesse bairrozinho mesmo Sim, é nesse quadradinho, então Aham, o espaço é pequeno Eu entrei aqui Opa, o que que é isso aqui? Ah, a KSD Nossa, eu nem sabia que existia a KSD Eu tenho, então Eu tenho munição dela Aqui, aqui, aqui! Achou? Onde? Eu tenho aqui essa grama muito bonita Vai tomando seu cú, mano! Cara Filho da puta, velho! Tô procurando meu corpo de cachorro, cadê? Pode já ter sumido É, que que você quer no seu corpo de cachorro, velho? Pegar o pelo? Não, eu quero dar um abraço nele Ah, você quer dar? Ai, meu Deus, cadê, velho? Ah, essa casa não dá pra entrar Meu Deus, cachorrinho Ok, tem um zumbi aqui Cara, eu não achei, viu? Ah, eu achei a minha casinha Minha casinha que eu morava, cara Cadê a minha casa? Cadê que eu morava? Que idiota, né, velho? Bom, que tal a gente abandonar esse objetivo e ir procurar as munição mesmo? Não! Então vai procurar a porcaria da... Fica isso, tô vindo Fica isso, tô vindo Ai, tô sendo perseguido Gente, se demorar muito pra gente achar a caixa, eu vou cortar o vídeo, ok? Sim Ai Quem é aquele cara ali na frente? Barra, ajuda! Onde você tá? Não sei nem onde você tá Ah, tô vendo Tem um cara que não gosta de mim seguindo E tem um cara lá atrás Cara, através da rua aqui, já não conta É aqui dentro, nesse pedaço aqui É nesse pedaço aqui, velho Porra, ele parou? Como assim? Pensei que ele tinha morrido Aí é um testão, aí do outro lado da rua, não conta É nesse pedaço Porra, já atirei 10 mil vezes nele Pula aí, sabe? Otário Pronto Agora também Manaca Deixa eu ver quietinho Hein? É nesse pedaço aqui Através da rua Procurando aqui A gente tem mapa, né? Todos tem mapa Sim É verdade, ó Weapons Cache Vocês entraram em todas as casas? Não Não Eu tô procurando aqui no lado de fora Eu vou lá pro aquele Weapons Cache ali Eita, porra Tá fechado tudo aqui, meu Palhaçada Caramba, tá dizendo que é ali naquela rua Não Não é em cima da seta Achei Achei, 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 achei Dentro de uma das casas Porra Falei pra vocês entrarem na casa, velho Nossa, velho Olha onde você tá, mano É bem longe do lugar Pena que só dá pra eu carregar uma arma, velho Eu não sei que arma que eu pego Eu quero pegar uma arma Ah, eu vou ficar com a minha Mesmo que é a minha rula, velho É uma bala, mata Cadê você? Eu não sei onde você tá Ok, já peguei umas munições Abre o mapa e procura pelos citizens É, tá um X agora onde é Ah, tá Nossa Pô, gente, a chama, tá porcaria Então, que são aqueles pontos amarelos? São zumbis Ah Também serve Quem que é esse cara aqui? Sou eu, na janela? Eita, porra Não Tem um zumbi? É um zumbi Que susto, velho Tem um cara aí de boa, assim, deitadão Aí ele se levanta e vem correr pra esse inimigo Ai, caralho Tem um outro aqui Bom, pelo menos agora eu tenho pistola Então eu posso já dar um rolê agora Bem melhor É pra ali Tá no segundo andar Tem um zumbi atrás Cadê vocês? Tô vendo A gente tá na rua Tá no segundo andar lá Vem pra cá, Rela Vem pra cá, Rela Vem, Rela Morreu Ai, caramba Vem pra cá, Rela Onde você tá? Puta merda O cara é cego, velho Rela, você tava aqui na minha frente Oi? Porra, tem 10 mil 10 mil troços aqui, porra Eu tenho munição de AK que eu peguei Se alguém quiser, viu Tem que ter esse Tanagi O cara não vai estar no... Mano, nos prédios vermelhos Eu quero munição de AK Então vem aqui É você ali? Não, cadê você, Rela? Nossa, o Rela é muito cego Ele passou na minha frente Eu falo que é nos prédios... Todos os três prédios vermelhos Mano, eu tô na frente de um Aqui, ó Aqui, ó Retardado mental Nossa, que raiva, mano Moleque é muito cego, velho Desculpa Eu tô descendo Eu não vi atrás de mim Não posso parar Dá um tiro nisso Ok, ok Fudeu, fudeu Ai, ai Me acertaram, hein Vem aqui Eu vou botar a munição de AK na caixa de novo Eu quero, né? Tô indo Tem uma Karol VECD lá em cima Tem o que eu achei aqui É que nem quem tinha achado Se não fosse eu Cadê? Olha esse Rela, velho Botei tudo aí Só tem uma esse Tanagi, velho Ai, velho Tô sem Shotgun Enfield Eita, tem zonco Calma aí que eu tô indo pro outro lado Ih, tem uma Karol VECD, mano Não me dá essa arma aqui, caralho Ok, agora estamos o patrão Quanta munição, Alan Quero roubar esse cara aqui Não é você? Roubando esse cara aqui Vai, bora, 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 bora Que já demoramos muito aqui Ai, caramba, eu voltei a subir aí Ok, vamos pra onde agora? Onde que é o objetivo? Nossa, onde é o objetivo, velho? Pegar combustível Vocês não querem pegar munição, né? Bora direto pro combustível Então vem, me segue Me segue, vem Um quilômetro e duzentos, básico Só? Corrida matinal Como? Corrida matinal Quem disse que é matinal? Porque tá de manhã Será? Sim Olha, são oito da noite Só que a gente tá na Iugoslávia, né? Iugoslávia, oito da noite é de dia ainda Aham Ai, ai, é de dia Eu tô pensando aqui É o que você disse Olha agora como eu tô lendo, né, Corrida Eita, quem tá machucadinho aí? Eu não Eu já curei meus machucados Mas eu tô vendo o zumbi Ah não, acho que tá Você tá com cortezinha Eu o que? Zumbi, 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 zumbi Um corte Nossa, não dá pra mirar essa porra nem fudendo Não entendi nada que você falou Mataram, caralho, vocês tão rápido, hein Se você tá com corte Eu não tô com corte nenhum Tem mais um vindo Eita 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 Partiu Nossa, só a KSD? Uhum Caramba Quer dizer, a munição é pelo menos Eu tô com granada Qualquer coisa Se tiver uma horda Você tá ligado É que granada na minha mão Não sobra um de pé, né, velho? Nem a gente Por isso Não sobra um Por isso que eu generalizei Ó, ali, ó Da última vez Descendo o mo... Da última vez Você me matou, não foi Ah, velho Eu falei Sai da frente Você é imbecil Não posso fazer nada, velho Você Agora dentro da parada Mano, eu falei Sai da frente Que o bagulho é quente E o moleque ficou Muito sacado Ih, eu não vi do nosso lado Sai da frente Que o bagulho é quente Não há grama Nossa Nossa, eu tô bem Ou não, né Nossa, você tá dando três cheiros Pra matar Ei, você fica quieto Ok, vamos com muita calma Mas o meu não tava Não tava Parado Sem fazer nada Opa Ah, o cara falou pra checar As casas Ah, a gente tá na área Da emo cash Se quiser procurar Aproveitar antes De ir pro combustível Vamos checar Vai pro munição Pensei o de moeita Tem na esquerda Ali, ó Tá agrado Vocês são vesgo, hein Porra, municione O negócio É One shot One kill Kill confirmed Ok Kill confirmed Ah, esse Ah, esse Ah, agrou, 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 agrou A gente tem um atrai Tem dois atrai Tem um na esquerda Mata o da esquerda Matei Porque aqui é velocity Tem um ali atrai Agrado? Mano, aqui é assim Six shots Five kills Vem sua cara, viu Vou te contar Ali, ali, ó Paradinho na rua, ó Só esperando uma bola Já saiu porra Não Eu errei Eu errei Ai, errei Ai, eu tô cansado Deixa eu pegar uma arma com mais precisão Tá ligado Agora, ó Tá vindo em linha reta Ah, fui eu Nem vem Muito mesmo, velho Agora que ele tava vindo em linha reta, né Ah, pronto Tá parado, você não quer atirar, né Ah, pronto Agora, em linha reta Velho, eu perdi a conta de quantos zumbis Eu perdi a conta de quantos zumbis eu matei correndo, velho Ok, tamo a 500 metros do combustível Você já fez 4 matemática em 3, ó Caralho Que foi? Alguém gemeu Fui eu, né, velho Com o negão de girar o chapéu desse atrás Não dá pra não gemer, né, velho Não é nem um relão Quase baber Tem alguém atrás da gente Não é nosso inimigo Caralho Ai Eita porra Ai, eu me fizinho agora Ai, eu tô sangrando Entra aí nos apartamentos de novo pra ver se a gente acha, vai Entra um em cada, tá vindo um Ai, eu tô correndo aqui, eu não tô me curando direito Segura, moleque Morri Ai, tiro Ah não, apitinhos Alguém me ajuda Eu perdi de você, eu achei Não, tem um zumbi de todos os lados Ah, apitinhos, velho Puta merda Ok, tô no último andar aqui da casa Ah, obrigado Sai daqui, mano Olha esse cantor aqui de rap, meu De rap? Cantor de rap, velho Olha, ele não morre, mano É o segundo que ele... Caralho É o 50 cent, velho Você precisa de 10 tiros pra matar Pô, ele é gente bala, mano É o 50 cent, velho Você precisa de 10 tiros pra matar, não 9 Ok Eu não tô vendo... Eu não tô vendo... Eu não tô vendo nada E agrou um zumbi... Não? Eu preciso de muita vida Ah, mano, você não vai me dizer... Eu acho que tem um zumbi subindo na casa É, mano, eu tô aqui me curando Alguém me ajuda Ah, e tem um zumbi fora da casa Ah, e fica aí, Marger Vindagem Achou? Ah, e tem um... Ah, e aí, Marger Ele não tem... Ah, e ele tava fazendo... Ah, obrigado Tô descendo aí Velho, vamos deixar essa munição pra lá, na moral, velho Na moral Desce Partiu Não? Ou não Opa, zumbi Eu tô ouvindo o zomba Ali E acho que ele quer meu corpo E zumbi entrando dentro de uma casa É, é na minha, eu tô ligado, velho Ai, 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 ai bora direto mesmo, porra assim tem coisa aqui no chão cadê Lainfield? como você viu isso? só gostaria de saber Makarov SD Mag sério? aham valeu por que eu to falando ai 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 olha isso vei zumbi correndo, zumbi dando pirueta zumbi dando carpado triplo, pulando no trampolim pode vir de qualquer jeito amigo que eu mato vei pra mim não, pra mim por favor parado de preferencia deitado, paradinho paradinho de buenas, ta ligado? sem se meter comigo ok, não tem nada aqui, pode sair é, eu não entendi também você não pensa não, ô jeca? pode sair viu, primeiras damas valeu HOTÁRIO HAHAHAHA 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 MUITO DESGRAÇA o cara foi sair e meter o nariz na porta HAHAHAHA HAHAHAHA MUITO PUDO DA PUTA vei na moral vai tomar no cu, ok deve tá dentro dessa casa laranja aqui porque eu tô sentindo ouço zumbi cuidado é lá ok, não tá aqui eita tem zumbi aqui tá muito mal hoje hein eu matei cara eu que matei fui o second shot aqui mano o first você errou ó tem um na esquerda ali ó ah não, ele não tá grado nossa velho, ele tá tipo UOU que que ele tá fazendo ali? ele tá tipo UOU ah que ele tava mandando tipo olha ó morte 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 Cadê vocês? ah eu tô lá velho você tem que me seguir né mano eu sou o gps eu tô na rua segue a rua quer dizer eu não tô na rua tem outro ali mano que saco deixa eu dar uns tiros nele ali ó deixa eu andar pro lado ó ó ó esse rela tem mais um opa opa tem um correndo ali cuidado comigo não caralho cuidado o que 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 tá rolando aí o que que tá rolando aí eu falei cuidado comigo os cara velho os cara querem me bater da bala em mim nossa mano quem tá atirando porra caralho o cara toma tiro na cabeça não morre eu nunca vi será que foi na cabeça eita corra pode matar aquele ultimo ali eu deixo pode matar aquele ultimo ali acho que vai ser é hora de eu tirar a minha é hora de eu tirar a cabeça ele não morre velho ó esse cara não morre velho ele tem um capacete tem um ó o papa bento ta descendo louco o moleque falou que quer obrigado nossa eu só vi um piu será que foi piu será que foi piu é outro piu véi aqui ta ligado como eu trabalho rapaz bentos geralmente tem bandagem vamos ver tem mais um descendo morro calma ai me da bandagem nossa eu quero ser esse cara aí mano ele tem sniper na verdade ser eu não basta tem que acertar tiro igual eu não 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 era você mesmo não tem zumbi aqui olha se eu tivesse que esconder uma um combustível eu colocaria dentro de um de uma casinha ou algum canto canto escondido que ninguém passa cuidado atras de você Alan ou talvez deixe dentro de alguma construção entra no mercado entra no mercado pra gente conversar a gente precisava fazer um plano entra no mercado não quebra o vidro do mercado caralho tem um zumbi atras de mim porra ela nem se falou nada eu não tava olhando pra trás mano todo mundo procurando a gasosa velho o padre não quer saber de morrer mano o padre tem skill de revive revive verdade revive não da pra entrar revive ai caramba ai caramba ai caramba ok a gente precisa achar o combustível agora ah isso é fácil ah é ei sou eu hein cara tem um gordão ali velho o brutus cadê nossa velho olha o tamanho desse cara mano tem que ir atrás também matei o atras matei o atras matei o da frente ok agora procura o combustível ele ta por aqui ele ta ou em algum canto ou dentro de alguma daquelas daquelas daqueles barracos sabe nos separamos de novo ah você que sabe eu vou pra direita vai pra onde você quiser velho nossa é assim então onde é que vocês foram eu to procurando combustível que é o one shot mano one kill ta nessa ainda velho supera mano acho que é combustível achou mesmo caramba cara é tipo o flash do combustível caralho o moleque achou mesmo velho eu disse porra cadê você ok eu tenho ok agora a gente tem que ir pro carro e ir reabastecer o que aquele bau ah está de brincadeira que a gente tem que voltar aham e corre porque ele falou que não é mais seguro aqui corre negada nossa fila eu não sei nem pra onde eu to correndo vem pro mercado mudou a musica mudou a musica estou aqui no mercado vem aqui cadê a gente cadê você olha pra minhas costas olha pra minhas costas ok corre cuidado cuidado ah corre ai que deus do seu ok gente agora é aquele momento sabem né que tipo fudeu tem nego até subindo morro velho cara tem assim ômai como que tu ta carregando com você é então mano o moleque equilibra ele no gluteu é um goleco super bom ai caralho nossa eu to sentindo que a gente não vai passar velho ei 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 pare eu quero tomar uma granada não faça isso caralho olha só lá em cima no morro velho caralho caralho mano quem não pra que você ta com a granada agora filha nossa o pior é que ele matou um monte ele matou então oh rela rela eu e você quando chegar no carro entra nas armas fechou mario fica correndo igual retardado lá ele é a isca já é eu sou tranquilo caralho caralho eu vivo o zumbi cara mano ele é um gordão e tem um capacete que ta com tudo ai o zumbi entrou na frente do mario velho ele me deu um abraço aqui só que eu quero pegar aquele cara ali com as armas ah beleza beleza pode passar é que eu fui seu aluno na vida então caralho tem muito atrás caralho caralho olha esse tanto de zumbi Alan minhas pernas não faça isso não faça isso elas estão fraquejando Alan ai eu não consigo correr mais Alan suas franhas são vermelhas eu sei cara eu sei velho é a nova moda agora se vestir de framboesa ai que legal mano eu vou me vestir de framboesa você vai velho deixa eu ir lá oh me ataca aqui cadê o mario eita alguém tomou um ataque nossa olha a fila indiana que ta ali nossa mano fila indiana meu é tipo pegar um sei lá eles querem meu corpo nu nossa nossa olha essa fila indiana velho vai que da pra matar se quiser Rela Rela tem um zumbi vindo atrás ah não é o El Rela ok corre mano não para vai dar merda se a gente parar muito quanto mais distância deles melhor e eles estão indo atrás de vocês é eu percebi esse detalhe eu não devia ter parado eu sou muito bom caramba ta muito longe ai 500 metros só ta longe olha ali o cara do daisy ali atrás da gente oi o cara do daisy até porque sobrevivente da daisy tem um muro aqui cuidado tem um muro aqui não é daisy não cara aqui é chernal ai caramba legal qual legal que eu aviso antes ainda né vei tem um muro moleque não é que eu tava correndo a animação tava de correr tava parado errou que muro ele ta falando eu olho pra baixo tem um muro ai eu não consigo mais correr eu não consigo mais correr eu não consigo mais correr eu não quero dar abraço não survival agora ele ta vindo pra mim também nossa vai dar um abraço ok gente 250 metros eu sou muito desejado eu sou muito gostoso vai se foder é na verdade eles querem beber desse líquido aí atrás de você zumbi bebe combustível zumbi bebe combustível beleza tem oh rela rela tem duas armas no carro eu vou entrar na da frente deixa só eu nas armas pra falar a verdade eu acho que se entrar os dois vai na merda fica correndo ai é porque a arma de trás não vai ter como se acertar tiro arma de quem? na arma de trás são duas armas uma na frente e uma atrás beleza ok cadê a porra do carro ah já vi ta nesse lado ta na placa do lado da placa desse lado ai mesmo arma atrás arma atrás cadê a arma atrás? eu já vou correr por aqui ó pelo lado pra entrar já vou entrar na arma da frente se quiser entrar atrás eu não sei se compensa mas bom arma atrás velho eu não sei que arma você ta falando tem duas armas cadê? cadê o zumbi? ah é verdade olha essa arma velho eita eu fiquei atrás não tem como entrar na arma atrás acho que tem acho que tem não não da dano aqui vem carregando ajuda não ta deixando eu entrar aqui atrás caralho ah gunner ai caralho vai vai que é nosso ajuda a ir na frente vai que é nosso ajuda ai na frente licence não tem nada de viace eu levo carentar o carro tá pegando fogo hala eu acho que é melhor sair Caralho, sério? Aonde tá pegando fogo? Ô, filho da puta, você me enganou! Mano, o carro tá meio feio. Você falou que ele tá pegando fogo, mano. Ô, Helen! Eu achei que era o Alan, um survivor. Não dá dessas, velho. Você falou... Ah, mano, ele tava escurão, mano, sei lá. Porra. Você morreu, Alan? Lógico que eu morri. Você falou que o carro tava pegando fogo. Mano, ele tava escuro. Aí, última vez que aconteceu, o ônibus explodiu na minha cara. Entra na arma de novo e mata os zumbis que faltam. Eu não posso sair e voltar. Tem bastante zumbi ainda atrás de mim, Helen. Será que o carro explodiu? Ai, cadê Gunner, Gunner, Gunner! Não tem Gunner aqui! Ó ela! Gunner, 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 Gunner! Vai! Vai, Maher! Chega perto do carro lá e bota o combustível e finaliza essa missão de merda. Eu tô ainda cheio de zumbi atrás de mim, cara. Vai pra perto do Helen que ele mata. Eu tô atrás da casinha de lá. Você não pode ir pela frente do carro que ele não tem mira, velho. Caralho, tem muito zumbi vindo. What the fuck? Tem zumbi pra caralho vindo. Eu não consigo mirar ali, velho. Para de me atacar. Por favor. Vou tentar distrair os cara. Ai, caralho, tem muito. Nossa, velho. Nossa, eu tomei um ataque. Não sei de onde eu vou morrer se eu tomar mais um. Cura! Tá recarregando. Putz, que pariu. Acabou. Ai. Eles explodiram o carro. E agora? Sério? Aham. Falei que o carro tava explodindo, velho. O que que é isso? Acabou. O que tem que explodir? Tá brincando, né? Que a gente faleceu. Puta, grila, liu. Bom, gente. Então finalizamos por causa do Hela. Culpa do Hela. Que falou... Mano, o carro tava estranho. Que falou que o carro tava explodindo e eu saí dele. Culpa dele. Então, a segunda tentativa provavelmente vai ser a que a gente vai conseguir. Porque é fácil. É isso. Não é tão difícil. Então... Falhou a primeira, mas vamos pra próxima aí que é nóis. Abraço. Até a próxima. Ai, bem.